Música Foi ao lado desta quadra no Conjunto Brasil que o duplo homicídio aconteceu. Era início de noite. Crianças e jovens jogavam futebol. Quando pelo menos cinco homens, em um carro de cobranca, chegou ao local com uma missão. Executar dois homens que ali conversavam. Um deles era presidiário do regime semiaberto e usava tornozeleira eletrônica. Policiais militares do 11º Batalhão da cidade de São Gonçalo do Amarante foram acionados e fizeram isolamento do cenário do crime. O duplo homicídio aconteceu aqui no Conjunto Brasil, em São Gonçalo do Amarante. Aqui no local, policiais militares da Força Tática do 11º Batalhão fazem o isolamento do cenário deste crime. Os dois homens conversavam ali naquele ponto e crianças e jovens jogavam bola nesta quadra. Quando pelo menos cinco criminosos, fortemente armados, chegaram em um veículo de cobranca. Encapuzados, eles foram até os dois indivíduos. Em seguida, efetuaram diversos disparos. De pistola e de espingarda calibre 12, o que caracteriza uma execução. Quem veio aqui, o Conjunto Brasil, tinha uma missão. Matar os dois homens que conversavam naquele local. As vítimas do duplo homicídio que marcou a noite da terça-feira, em São Gonçalo do Amarante, foram identificadas. Caio Ramon Águia de Araújo, de 19 anos de idade. E Genielso Fanuel Torres, de 27 anos. A Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, esteve no cenário do crime. O delegado, Marcos Vinícius, conversou com a nossa equipe. Infelizmente, mais uma execução aqui no Conjunto Brasil. Os dois jovens, um 27 anos e o outro 18, moravam aqui mesmo no conjunto. Um deles é egresso do sistema prisional, usando tornozeleira. E o outro, seu parceiro. Segundo informações, tinham vindo aqui jogar futebol aqui na quadra. E chegou um veículo, um veículo branco com cinco homens armados. Inclusive, com arma de grosso calibre. E os executaram ali, de plano. Não teve chance de defesa. Quando o senhor conseguiu apurar, os dois seriam os alvos desses criminosos? É muito prematuro, ter sem qualquer comentário. Já tem alguma coisa de que eles teriam ser também integrantes ou, de alguma forma, participantes de facção criminosa. Então, isso vai ser apurado a partir de agora. Isso que nós vamos verificar. Até que ponto a população pode contribuir ajudando com informações que possam ajudar as investigações? Isso. A população é importante, somente, ela é ligada para o 181. Totalmente de forma anônima. E esse dado, essa informação, chega até a gente para facilitar na investigação. Ewhy JESUS? SEGUILA 6 ERELEMENDO 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 ERELEMENDO